Fundação Educacional de Botuporã de Unitev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao TVU Jornal 1ª edição. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro e vamos aos destaques de hoje. Sessão da Câmara, trabalho no Legislativo foi retomado ontem. Prefeito João Dado esteve na Casa de Leis e participou da abertura. Saúde que dá prêmio, entrega do carro zero quilômetro e dos dois notebooks. Foi hoje de manhã no pátio da Saeve Ambiental. Votuporanga registra 10 casos de picadas de escorpião neste ano. Secretaria de Saúde alerta e dá orientações. Terça-feira é dia de teleemprego e nós temos algumas sugestões para você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho. E no esporte tem os principais assuntos do mundo esportivo nos comentários de Jociano Garofolo. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora. O TVU Jornal já está no ar. O Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga anunciou ontem, por meio da assessoria de imprensa, três novas obras para a cidade universitária da Unifev. Entre os anúncios estão a construção de um novo prédio para o almoxarifado, uma capela ecumênica e uma praça, que também vai interligar o estacionamento dos ônibus ao recém-inaugurado Bloco 8. O investimento total será de R$ 1,6 milhão. A previsão de entrega é julho de 2018. E a Câmara de Votuporanga retomou ontem as sessões ordinárias. O prefeito João Dado esteve na sede do Legislativo e participou da abertura dos trabalhos. A primeira sessão ordinária de 2018 teve início com a presença do prefeito João Dado na tribuna. O chefe do executivo cumpriu a legislação e apresentou um balanço das atividades desenvolvidas em seu primeiro ano de mandato. Ele também falou sobre os desafios da prefeitura nesse ano, que segundo ele, terá várias obras em andamento. Essa é uma previsão de conclusão, não é isso, presidente? De repente, São Pedro manda chuva durante todos os meses, todos os dias. Aí não consegue fazer a obra. Mas o consultório municipal do Carobeiras foi iniciado e já está com 60% da sua obra concluída em 2017, será inaugurada em 2018. O consultório Daniele Lamanna, o consultório Carmen Muritim. Só esses três consultórios, cada um deles tem mais de 500 metros quadrados de área construída. Ou seja, nós vamos atender a nossa população com muito mais proximidade entre a população e o consultório municipal. Em seguida, foi a vez dos vereadores. Silvio Carvalho usou a tribuna para falar sobre a implantação do sétimo distrito industrial. Hoje não foi dito que seria vendido os terrenos, mas no projeto do qual nós votamos no passado, está escrito nele. E eu gostaria de dizer e pedir ao senhor prefeito o seguinte, que fizesse igual foi feito no sexto distrito, que as pessoas que queiram investir em Votoporanga, queiram gerar emprego, construir aqui as suas empresas, que pague a infraestrutura, que pague o asfalto, que pague a água, a iluminação, mas que o terreno seja direcionado para que essas empresas investam aqui e aqui gerem emprego. Por sua vez, Marcelo Coenca falou sobre os 40 anos do tiro de guerra de Votoporanga, comemorados nesta terça-feira. Parabéns a todos os comandantes que, com a sua disciplina militar, com o seu potencial, cada um soube lidar com a situação e formar essas pessoas. Já Daniel Davi voltou a falar sobre a dívida que, segundo ele, só aumenta do governo do Estado com a Santa Casa de Votoporanga. Eu vim cobrando muito nessa tribuna que o ano retrasado, 2016, o governo fechou três meses em débito com a Santa Casa. Eu quero dizer que o governador e o seu secretário da Saúde não pagaram também o mês de dezembro para a Santa Casa. Eles estão devendo mais um mês para a Santa Casa. Além daqueles três, eles devem o mês de dezembro no valor de R$ 900 mil. O valor do Iansp já está em quase R$ 700 mil. O governo do Estado deve R$ 700 mil, viu, Ale? Para o Iansp deve para a Santa Casa. Além do estruturante, três meses de 2016, R$ 2.800.000. Um mês de estruturante de dezembro, mais R$ 900 mil. Quase R$ 700 mil o Iansp está devendo. E também eu acho que não pagou a farmácia de alto custo, que é mais R$ 180 mil do mês de dezembro. Após os discursos, vários projetos foram votados em caráter de urgência pelos vereadores. Entre os textos aprovados por unanimidade, um projeto do vereador Meidão, que altera o nome da avenida da Coacavo para a avenida Prefeito Hernani de Matos Nabuco. A sessão na íntegra você acompanha hoje aqui na TV Unifev, a partir das 7h30 da noite. E como vimos na fala do vereador Marcelo Coenca, o tiro de guerra de Votoparanga completa hoje 40 anos de fundação. Mais de 2.200 jovens prestaram o serviço militar desde então. O sargento Eruíto, atual chefe de instrução, participou do Jornal da Manhã Unifev hoje e falou sobre essa data. Confira. São 40 anos realmente de muita história. Eu fico muito feliz em poder chegar em vários locais da cidade de Votoparanga e ver histórias de atiradores da reserva que passaram há muito tempo atrás pelo nosso tiro de guerra e que são histórias que enriquecem cada vez mais e fazem acreditar que estamos no caminho certo. O caminho do patriotismo, porque ser patriota, o exemplo maior disso de ser patriota é o jovem que se alista para ser atirador, porque não existe nenhum exército no mundo tal exemplo de patriotismo como desses jovens que durante esses nove meses de prestação de serviço militar estão dispostos ali a passar pelo regime militar, a questão de disciplina, da cobrança de regulamento e apenas por amor à pátria realmente, porque não recebe nenhum valor financeiro para tal. A entrevista completa você vê na nossa página no Facebook. É só acessar facebook.com.br tvunifev e o Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 8h15. Por ser multiplataformas, você pode acompanhar as principais notícias do dia ao vivo pela rádio e TV Unifev e também na internet pelo nosso Facebook. E o assunto agora é o temido escorpião. Muita gente tem postado na internet fotos de escorpiões que aparecem nas casas delas. Infelizmente, encontrar esses animais tem sido comuns em alguns locais. Inclusive, Votuporanga registrou neste ano 10 casos de picadas. Isso segundo a Secretaria de Saúde. E por este motivo, é bom a gente ficar bem atento. O número de ocorrências de picadas de escorpiões tem crescido de forma rápida na região noroeste paulista. Em Votuporanga, a situação não é diferente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votuporanga, em 2016, 455 pessoas foram picadas por escorpião. No ano passado, foram 588 e nesse ano até agora, já foram 14 ocorrências. Os bairros com maior incidência são São João e Santa Luzia. De acordo com a Enfermeira da Vigilância Epidemiológica, uma das principais causas desse grande número de ocorrências é o descaso da população. De todos os estudos que foram realizados, a maior parte que a gente observa é o descaso da população. E que sentido? Na limpeza dos terrenos baldios, na questão dos bueiros, né, pra gente não jogar folha dentro dos bueiros, a limpeza de tudo que fica acumulado na nossa própria residência, como tijolos, telhas, mato alto, porque o escorpião, ele se alimenta de pequenos insetos invertebrados, como a barata, a aranha. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o escorpião, ele existe há mais de 400 milhões de anos. E ele vem se adaptando a hoje o nosso meio ambiente. Ana Carolina quase foi picada. Ela já encontrou vários escorpiões dentro e fora de casa. Ela diz que mesmo com protetor de ralos e portas, eles invadiram a residência. Mesmo colocando tampão nos ralos, protetor na porta, mesmo assim eu ainda estou tendo escorpião dentro da minha casa, não é só no quintal. Não pode se cuidar, não. Nem um minuto. Leonor é vizinha da Ana Carolina. Há quatro meses ela foi picada e diz que ficou com medo. Eu passei, Deus me livre. Doeu muito. Medo de ser picada até de novo, né? Sim, porque a gente não sabe que foi só a dor no caso meu, mas pode ter consequências piores, né? A enfermeira da vigilância orienta a população de como agir, no caso de encontrar um escorpião em casa ou após ser picado. Podem estar colocando nos vidros, muito cuidado para não ter outro acidente, outra picada em outro local. E comunicar a vigilância ambiental no 0800-770-9786. E no caso de picado, o que fazer? Lavar o local com água e sabão e procurar a unidade de pronto atendimento ou mesmo a unidade de saúde. Lá os médicos vão avaliar a necessidade da anestesia ou mesmo do soro. Quanto mais rápido, melhor. Com certeza, até para o alívio da dor, porque a dor é uma dor mesmo insuportável. E então, se você encontrar algum escorpião na sua residência ou no local de trabalho, é importante ligar para o 0800-770-9786. E como a gente viu aí na reportagem, só para reforçar, na hipótese de picada, a pessoa deve lavar o local com água e sabão, sem torniquete, e dirigir imediatamente à UPA ou ao Hospital do Pozo Bom. E quem está pensando em estudar neste ano tem à disposição a Bolsa do Promai, um programa de bolsas da Prefeitura que abre inscrições hoje e seguem até o fim do mês. Danilo Arroio Martins tem os detalhes. O prazo final para as inscrições do Programa Municipal de Auxílio Educação, Bolsa de Estudo, o Promai da Prefeitura de Votuporanga, termina no dia 30. E para falarmos sobre esse assunto, está aqui ao nosso lado a Secretaria de Educação de Votuporanga, a professora e doutora Encarnação Manzano. Professora, para quem não sabe o que vem a ser esse programa? O programa é um programa que foi instituído para auxiliar alunos com bolsas, alunos do ensino superior e do ensino médio técnico. Então, é um programa que realmente vem auxiliando vários, muitos estudantes, com bolsas até 50% da mensalidade e bastante procurado. Nós temos sempre um excesso de procura para as vagas que nós temos. Mas é um programa bastante interessante e que aqueles estudantes que morarem em Votuporanga há mais de dois, até dois anos, deverão procurar a Secretaria para as informações. Mas também, se não quiserem vir até aqui, eles podem abrir o site da Prefeitura, que lá nós vamos ter todas as informações que eles precisam para que eles possam fazer as suas inscrições. É uma oportunidade para essas pessoas poderem continuar seus estudos. Sim, continuar. Esse programa, a bolsa é de três anos, podendo ser renovada depois. De repente, o curso é de quatro, então, se ele for agraciado com a bolsa dos três anos, depois ele pode renovar essa inscrição por mais um ano. Então, eu acho que é um programa bastante interessante que os estudantes devem buscar. É para pessoas que moram aqui, como eu já disse, né? E que a Prefeitura, esse é um programa da Prefeitura, né? Mais uma vez, o dado dando, assim, esse positivo para as coisas da educação, não só na rede municipal, no CEMEIS, Educação Infantil e Fundamental, mas também oferecendo esse programa para os estudantes de nível médio e de nível superior. E quais são os critérios básicos para a escolha das pessoas que vão ser beneficiadas com essas bolsas de estudo? Então, eles devem morar em Votuporanga dois anos, né? Pelo menos. Eles não podem ter outra bolsa, não podem ter outro curso superior no caso. Precisam ser alunos, porque bolsa é só para quem é aluno, então, a gente tem que fazer a matrícula, né? Para poder se inscrever para a bolsa. Então, são poucas coisas, mas ele precisa de juntar algumas documentações. Inclusive, ele tem que fazer uma autodeclaração, se responsabilizando pelas informações, que são entregues depois, junto com a inscrição, lá no polo da Universidade Aberta. Quem quiser alguma outra informação, devem fazer? Devem procurar a secretaria, o site, o polo da Universidade Aberta. Tem todas as pessoas que estão preparadas para dar todas as informações necessárias. Muito obrigado pelas suas informações. Então, lembrando que o prazo final para as inscrições do Programa Municipal de Auxílio e Educação, Bolsa de Estudo, o PROMAI, é até o dia 30 de janeiro. Então, para você que está interessado, é bom correr, pois o prazo está terminando. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TVU Jornal. Se você tiver alguma dúvida, lá no site da Prefeitura tem todas as informações. Acesse votoporanga.sp.gov.br E chegou a hora das notícias que são destaque na região e olha só. O prefeito de Estrela do Oeste, Antônio Walter dos Santos, do PHS, renunciou ao cargo ontem, após quase 13 meses de mandato. Lígia Ruiz conta para a gente o que aconteceu agora, no Região, em um minuto. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e para todos que acompanham o TVU Jornal. Pois é, a decisão do prefeito eleito, com mais de 50% dos votos, pegou os moradores amigos e políticos da cidade de surpresa. A carta de renúncia foi protocolada ontem pelo ex-prefeito na Câmara de Vereadores. Com a saída dele, quem assume o cargo é o vice Marcos Antônio Sais Lopes, que tomou posse em uma cerimônia rápida também na segunda. Um idoso de 88 anos morreu, depois que foi atropelado no acesso a Guaraci, na rodovia Marechal Rondon, na manhã de ontem. Segundo a polícia, o homem foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E no domingo em Rio Preto, cinco pacientes fugiram de uma clínica de recuperação por um buraco feito por eles na parede. Dois desses pacientes foram internados por determinação judicial e os outros três por familiares. E em Irapuã, a chuva causou estragos no último domingo. Com o vendaval, uma árvore caiu em cima do muio de uma casa, no centro da cidade, e acertou um caminhão que estava estacionado na rua. Segundo informações da polícia, o temporal durou cerca de 30 minutos e apesar dos estragos, ninguém se feriu. E essas são as notícias da região de hoje. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Há vagas para atendente de caixa com experiência e balconista. As vagas são para mulheres acima de 18 anos. As interessadas devem levar o currículo na Avenida Vale do Sol, número 5184. A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de pintor. As inscrições para concorrer à vaga podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro. Os interessados em se candidatar ao cargo devem preencher uma ficha de inscrição pessoalmente ou por meio de procuração. Outras informações podem ser obtidas no site unifev.edu.br barra site barra editais. Contrata-se representante comercial em vendas externas com experiência, em linha leve e pesada. E o recado agora para você que anda meio sedentário. As inscrições estão abertas para as aulas de hidroginástica oferecidas de graça pela Prefeitura. Para você participar é só ir de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, lá no Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge, que fica na Rua das Aroeiras, no número 4460, ao lado do Clari. As aulas têm duração de 45 minutos cada e são realizadas todas as terças e quintas-feiras, em diversos horários, no período da manhã entre as 8 e as 11 e à tarde entre as 4 e as 7 da noite. E se você quiser saber mais informações, o telefone para contato é o 3406-1774. 3406-1774. E no próximo bloco tem a entrega dos prêmios da campanha Saúde, que dá prêmio da Santa Casa de Votoporanga. E você vai saber também como ficam as temperaturas nesta tarde. Tem ainda os destaques do mundo esportivo nos comentários de Joceno Garofolo. Não saia daí, o TVU Jornal volta já. Estamos de volta com o TVU Jornal e agora para falar sobre o brechó beneficente do recanto Tia Marlene, que está sendo realizado hoje e segue até amanhã. Se você quiser comprar alguma peça, é só ir na sede da instituição, que fica na rua Dirceu Esteves Garcia, no número 2497, lá no Jardim Palmeiras 1, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. As peças variam entre R$ 2 e R$ 5. Se você quiser saber mais, é só ligar no 3046-3248. E tem gente começando 2018 com um carro novo, viu? Hoje de manhã foram entregues as premiações da campanha Saúde, que dá prêmio, promovida pela Santa Casa em parceria com a TV Unifev e a Saeve Ambiental. Além do automóvel, foram entregues também dois notebooks. A entrega dos prêmios aconteceu no Pátio da Saeve Ambiental, com a presença de diretores da autarquia da Fundação Educacional de Votoporanga, mantenedora da TV Unifev, que é parceira da Santa Casa, além de ganhadores e familiares em imprensa. Três moradores do Conjunto Habitacional Jardim Brissuave foram contemplados por colaborarem com a campanha. Elza Frigo Flores foi a ganhadora do carro zero quilômetro. Já seus vizinhos, da esquerda e da direita, Luiz Binatti e Laércio Tortorello, ganharam um notebook cada. No ano passado, a campanha arrecadou R$ 435 mil, que é utilizado na manutenção dos pacientes assistidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que representa 70% do atendimento do hospital. Os ganhadores dos prêmios dizem que, além de ganhar, o importante é colaborar com o hospital. Presenção de Natal, de Ano Novo, de aniversário. Olha só! E o que acha dessa campanha? Eu acho ótima, muito ótima. Que todo mundo colaborasse, né? Ajudaria e ficaria cada vez melhor, né? Já é a terceira vez que a gente ganha prêmio. É a primeira vez da Prefeitura, a segunda vez da Associação Comercial, e agora da Santa Casa. Bom demais! Muito bom, ótimo! E vai continuar ajudando? Sim, com certeza! Sra. Laércio, há quanto tempo você já participa da campanha Saúde que dá prêmio? Para não contar mentira, há mais de 15 anos. E a primeira vez que o senhor ganhou um prêmio? Sim. E o que achou? Como é que foi a sensação? Ganhar até a injeção de uma testa é bom. Quanto mais, eu uso um notebook. E mais importante do que ganhar um prêmio é colaborar com a Santa Casa? Corretamente. Colaborar com a Santa Casa. Para a diretoria da Santa Casa e parceiros, a campanha Saúde que dá prêmios é muito importante para continuar prestando atendimento aos usuários do SUS. Projeto maravilhoso, desde 2002, que tem essa campanha, e ajuda muito o nosso hospital. Em 2017, nós recebemos 435 mil reais, que ajuda a custear principalmente aos pacientes do SUS. Então é muito importante, eu peço para a população nos ajudar sempre. Sempre é pessoas humildes que ganham. Sinal que a pessoa humilde está colaborando mais que os que podem. Então vamos chamar a atenção aí dos que podem, para que colabore aí com uma quantia que não vai fazer falta nenhuma para ele e para a Santa Casa vai ser muito útil. A ONIFEB, de uma maneira geral, ela participa ativamente das atividades da cidade. E essa é mais uma participação importante. Por quê? Ela vai beneficiar principalmente a população carente através do SUS. Para participar do Saúde que dá prêmios, é muito fácil. Então deve procurar a nossa comunicação, lá nossos funcionários, ligarem no hospital, é 3405-9139, falar com as nossas atendentes, com os nossos funcionários, para que ajude, continue nos ajudando com 3, 5 ou 10 reais, que é muito importante para o hospital, é muito importante para que todos nós tenhamos um bom hospital, um hospital de ponta, um hospital exemplo, que é muito importante para todos nós. Se você quiser saber mais informações sobre a campanha Saúde que dá prêmio e também contribuir com o hospital, é só ligar no 0800-770-1950 ou então no 3405-9139. E chegou a hora da previsão do tempo, Yasmin Gutiérrez já está aqui comigo. Yasmin, o sol está brilhando forte aqui em Votoporanga hoje, está bastante calor. Aqui no estúdio está até gostoso por conta do ar, mas na rua está muito quente. Como fica o clima para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Esther. Boa tarde para todo mundo acompanhando o TV e o Jornal. Olha, as temperaturas estão altas mesmo, não só aqui na região, mas todo o estado de São Paulo vai ter uma terça-feira de sol forte e muito calor. Na região, em cidades como Valentim Gentil e Meridiano, a máxima pode alcançar os 37 graus. Em Cosmorama e Parise, a máxima é a mesma de 37 graus. Os dados são do portal Climatempo e eu estava olhando em outras cidades como Indeara, Tanabi, Álvares, Florencia, e as máximas ficam entre 36 e 37 graus. Até agora, aqui em Votoporanga, a máxima prevista é de 39 graus. A cidade das brisas suaves não tão suaves assim, né? Exatamente. Isso que ainda é a temperatura, né? Imagina só a sensação térmica. Mas, Yasmin, pode chover na região ainda dessas temperaturas altas? Como que fica? É, olha, segundo o portal Climatempo, pode sim ter previsão de pancadas de chuva agora à tarde em toda a região, com probabilidade de 80%. Se vai chover, a gente não tem como afirmar com certeza, né? Uma previsão, mas é bom ficar atento porque pode também ocorrer temporais, Estela. Tá, Jó. Então, Yasmin, muito obrigada e uma boa tarde pra você. Igualmente. E o assunto agora é esporte. Jossiano Garofolo já está aqui e amanhã tem jogo da Votoporanguense e o CAVE segue se preparando com os treinos, né, Jossiano? Boa tarde. Isso mesmo, Stephanie. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Votoporanguense tá treinando sim. Aliás, acabou agora há pouco o treino, a atividade comandada pelo Rafael Guanais. Palmeiras pode dar sorte pra Votoporanguense, que é no CT do Palmeiras, em Guarulhos, que o time do CAVE treinou hoje, né? Então, quem sabe não dá uma sorte aí, uma inspirada no pessoal. O torcedor dos outros times não vai gostar muito disso, mas o Votoporanguense treinou. E após o treino, né, o treinador Rafael Guanais falou ali com a assessoria de imprensa sobre como que tá a cabeça dos jogadores. Aliás, do treino, Stephanie, a gente tem até umas imagens que o pessoal colocar. Ele falou sobre como que tá a cabeça do elenco aí após a derrota, né, no último minuto contra o São Bernardo. Ele disse que é o momento de dar a volta por cima e que os jogadores, comissão técnica, todo mundo sentia aí que era um jogo que o CAVE merecia a vitória, né? Principalmente por aquela chance incrível criada no minuto final ali, antes de levar o gol. O fato é que a Votoporanguense deve ter mudança na escalação, começando aí pelo ataque. O Natan é um desfalque certo no time, está lesionado, saiu no princípio do jogo contra o São Bernardo e vai fazer mudanças o Rafael Guanais. Só que até o momento, ainda diz que não definiu, faz um certo mistério. O Votoporanguense joga amanhã, quatro da tarde, contra o Nacional. O jogo é no estádio Nicolau Alaion, na capital paulista. E mais uma vez, teremos a transmissão ao vivo da TV Unifev. TV Unifev, em parceria com a TV Federação Paulista de Futebol, transmite todas as emoções do futebol, lance a lance. Lógico que a gente depende aí da questão da internet, mas tudo resolvido aí para a gente fazer esse jogo via internet, levar todas as emoções aí para a Votoporanga, para o mundo aí. Todos os torcedores do CAVE terão a oportunidade de ver aí a Votoporanguense em campo pela série A2. Então, provavelmente amanhã, né, a gente dá um pouco mais, algumas notícias mais detalhadas sobre a escalação, como vai o CAVE para essa partida, terceira rodada da série A2. Tá, Joia de Oceano. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. E por hoje é só. Mais notícias de Votoporanga e região, você vê às 7 horas da noite no TV O Jornal, segunda edição. Para você uma excelente tarde e até amanhã. Música 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 Tchau.